Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Joyce, moro numa cidadezinha chamada Caruaro, no Nordeste. E o lema do vlog de hoje é Segura na mão de Deus e vai! Estão um pouco maluquinha hoje? Talvez, é porque eu tô animada, meu povo. Acordei super feliz hoje. E ontem eu passei óleo de coco no meu cabelo. Aí já lavei ele hoje cedo, né? Pra ficar legal e mais tarde eu poder passar a minha escova secadora nele. Eu vou fazer o meu cafézinho da manhã bem simples. Juninho foi lá na padaria hoje cedo. Então vai ser pão pro nosso café da manhã. E aí 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 Barriga cheia, o pãozinho ficou uma delícia, ficou muito bom. E eu vim aqui pro quarto Sei não Deixa eu pegar aqui Minha gente, minha mãe é maluca. Ó Só mãe mesmo, viu? Só mãe e vó pra fazer uma coisa dessa. E vocês gostaram que no outro vlog eu mostrei a minha roupa? Não vou conseguir mostrar sempre não. Mas vez ou outra ó Eu tô com essa blusa Ela é bem fininha Inclusive ela é um pouco transparente Eu tive que colocar um topzinho por baixo Esse short era da minha cunhada Que ela tinha colocado pra doação Mas a minha sogra guardou E esses dias ela disse Ó Tem um shortzinho lá de Bel Que eu não sei se vai dar pra tu Mas se der Aí como deu eu fiquei com ele ó E olha o tanto O tamanho na verdade Dessa bolsa, gente Isso aqui deve estar pesando no mínimo uns 2kg Juro pra vocês Mas vamos lá Tirando as coisinhas aos poucos Ó Guaraná Suquinho de uva Ela mandou umas blusas pra Júnior, eu acho Não, foi pra Gabriel mesmo Eita, que coisa boa Eu acho que eu tinha comentado com vocês Que eu ia comprar umas blusinhas pra ele, né Short não tava precisando tanto Mas blusinhas eu tinha que comprar E pra quem não sabe Minha mãe tem uma lojinha de roupas E ela entrega algumas peças Tanto em varejo Quanto em atacado Então eu vou deixar o arroba dela aqui Que é sempre bom a gente Divulgar as pessoas que amamos, né Aqui dentro Ah, ela mandou sabonete também Vamos lá agora pro restante das besteiradas Cheetos Meu Deus Ó um monte de pirulito Minha mãe é maluca, minha gente Pirulito Amendoim Bolinho Esse aqui é de chocolate E esse é de morango Mais pirulitos Pirulitos Refrigerante Peraí, eu fico rindo Porque eu não consigo ter outra reação não, gente Esse aqui, ó Que é com gotinhas de chocolate Goiabinha Esse aqui que é de chocolate Cheetos do azul Pipos de churrasco Olha o tanto de fine Que ela mandou Biscoitinho De morango Esse aqui é muito gostoso É uma delícia Mais barrinha de chocolate Barrinha de goiabinha Futurinho de chocolate Esse aqui É goiabinha Só que acho que é Biscoitinho waifu Acho que é o waifu Que fala Todinho Pipos de cachorro quente Mais pirulito Amedo Biscoito Biscoito Mais biscoito Me disse Eu preciso de patrocínio de marca Com uma mãe dessa Meu povo É Eu fico feliz assim Sabe Que ela Manda as coisas Ah E como é que funciona, né Quando minha mãe Manda essas coisas pra cá É simples Eu vou dando Bem aos poucos Ele não come tudo isso Um dia Ele não come tudo isso Em uma semana Até porque Se eu der demais Ele não quer fruta Ele não toma café da manhã Não almoça Não janta Gabriel é como qualquer outra criança Que a gente precisa também Colocar algumas regrinhas Claro que quando é a hora De um lanchinho Um dia ou outro E assim Bem aos poucos Porque senão Criança é criança Né meu povo Se você oferecer Um morango E um pirulito Raras serão as crianças Que vai escolher o morango Geralmente eles vão Para as coisas Que não tem Com tanta frequência A um doce Consegui guardar A maioria das coisas Eu fiz uma sacolinha Aqui pra ele Com algumas coisinhas Que ele pode comer hoje Pra ele também Ter a surpresa E Gabriel Ama ganhar presentinhos Então eu vou tentar Colocar a câmera aqui Vou chamar ele Pra ver Como é que ele vai reagir Mãe O que é isso Mãe É blusas Pra mim Sim Tu acha que quem mandou Foi quem Vovó Vovó quem Vovó Jane Vovó Jane O que é isso Mãe O que foi que ela mandou Isso Tu gostasse Sim Tem esse suquinho De laranja O suquinho de laranja Aqui Oi Tu gostou muito E o que é isso Amendoim É É Eu posso comer Vamos subir Pra brincar de bicicleta A gente escolhe dois E a gente come E quando a gente voltar A gente come mais E ele quer andar de bicicleta Então a gente vai levar O suquinho E a bolachinha Pra ele E quando for mais tarde Ele vai comer mais um pouquinho Tu gostou que ela mandou Um montão de coisas Sim Uhum Obrigado Vovó Obrigado Vovó Gente Esse Gabriel é muito acelerado Viu Porque Olha o tamanho da bicicleta Esse menino Só tem três anos Eu acho ele grandão Pra idade dele Sabe Eu acho que ele vai puxar O meu marido Que é alto Aí essa bicicleta É da minha sobrinha Letícia Que ela tem seis anos Aí o menino Já tá andando na bicicleta Com rodinha Claro Mas E ontem Eu lavei umas roupinhas Então já que eu tô aqui em cima Eu vou aproveitar Pra tirar do varal Ali também tem Algumas E aí eu já desço pra casa Com elas todas dobradinhas E eu preciso compartilhar Um pouquinho com vocês Do sentimento que eu tenho Quando eu vou pra laje Eu amo demais Ficar nesse espacinho Confesso pra vocês Que é um pouco bagunçado Parece meio que um sítio Porque tem várias plantinhas O chão também É aquele chão grosso Mas é muito incrível Porque todas as vezes Que eu subo É como se eu me desconectasse Da vida de dona de casa Embora eu esteja dobrando roupa Isso é um serviço doméstico É um ambiente totalmente diferente É muito bom também pra Gabriel Lá ele toma banho de bacia Anda de bicicleta Brinca com as plantas Com os carrinhos Gente É muito bom Eu tenho muita vontade De dar uma reformadinha aí Nessa laje Queria muito dar aquela reformada Básica assim Aí na laje Mas eu acredito muito Que tudo é no tempo certo Nós temos vários planos Vários desejos Vários sonhos E tudo vai acontecer Aos poucos Então já vou aproveitar Pra pedir pra você Se ainda não dê um like Aproveita Clique em gostei Se não é inscrito Aproveita pra se inscrever Aqui no canal E indica os nossos vídeos A alguém que você conheça Porque quem sabe Eu não cresça ainda mais Aqui no Youtube E quem sabe Eu não vou compartilhar aqui Os meus sonhos realizados Com vocês Então já dá aquela focinha Música Música Away, away, I'll follow your heartbeat away, away, away You've been playing my mind lately, turn it around Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound You've got me waiting, I'm on fire You've got me waiting, my desire I've followed your heartbeat away, I'll wait E agora já é mais ou menos umas 11 horas, meu povo Hoje, realmente, agora pela manhã Eu fiquei mais na função de organizar os quartos Mas como no último vlog eu mostrei pra vocês a arrumação Eu achei que não precisava E eu vou começar a preparar o meu almocinho A minha pia tá um pouco bagunçada Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do nosso almoço Que vai ser simples, né? Almoço caseirinho de sexta-feira Eu já coloquei um frango pra descongelar Também vou pegar as coisinhas que o meu pai trouxe Pra eu poder cortar, já deixar prontinho na nossa geladeira Enquanto eu vou mostrando essas coisas pra vocês Eu também já vou organizando aqui a cozinha Mesinha arrumada Gente, eu gostei tanto dos paninhos Que eu tô usando de várias formas por aqui Aí coloquei um Coloquei a tábua Esse arranjinho aqui eu mesma fiz Também já aproveitei pra limpar Essa parte aqui do chão Porque já fica aqui certinho Agora vou guardar esses pratos Já dei aquela boa limpada e arrumada aqui na minha bancada Lavei todos os pratos Coloquei também essa cartela de ovos Porque eu gosto de organizar em recipientes E guardar ali na geladeira Aqui tem uma panelinha de pressão Porque eu vou fazer purê Aí pra cozinhar a batata bem rapidinha Eu vou cozinhar na panela de pressão E pro cardápio de hoje, né gente? Eu tenho um arroz cozido já Acho que vai dar pra gente almoçar Também vou fazer um estrogonofezinho de frango E é por isso que eu vou fazer um purê também Coloquei as batatas com um pouco de água aqui na panela Vou colocar o sal Geralmente quando eu tenho Eu também coloco um pouquinho de açafrão Pro purê ficar bem amarelinho Só dá uma mexidinha E quando pegar pra cima Eu deixo por dois minutinhos É bem rápido E agora vamos começar aqui o estrogonofe Eu tenho um filezinho de peito picado E tá temperado com alho, sal e um pouquinho de limão Vou deixar ele aqui na panela Sem ficar mexendo muito Até ele ficar mais branquinho Enquanto isso já vou aproveitar pra cortar a cebola E eu já coloquei o nosso arroz aqui pra esquentar Tava prontinho na minha geladeira A batata, ó, já saiu a pressão Daí eu vou abrir a nossa panelinha E amassar as batatas pra gente colocar a margarina e o leite E as batatas estão amassadinhas aqui na panela de pressão Mas eu vou logo dar uma temperadinha nesse frango Porque vai demorar um pouquinho mais do que o purê Então além do alho, do sal e do limão Que eu coloquei aqui no frango Eu vou colocar um pouquinho de orégano Um pouco de páprica defumada E o lemon pepper Confesso pra vocês que eu amo uma comida bem temperada Mas eu tento ter um pouco mais de leveza Quando eu vou fazer estrogonofe Pra não ficar tão temperadão Mas claro que é de gosto mesmo Já vou acrescentar a nossa cebola Ao invés de colocar o tomate picado Eu vou colocar um pouquinho só De extrato de tomate Mas depois eu sempre gosto de acrescentar ketchup também Mas aqui é só pra o caldinho que vai juntar Ficar temperadinho Eu vou fazer aquele purêzinho tradicional, né? Então eu vou colocar a margarina O leite Aí com o fogo ligado Eu mexo, mexo, mexo E ele já vai estar pronto O frango já cozinhou Eu também já experimentei o tempero E agora eu vou acrescentar o creme de leite da camponesa E eu coloquei uma caixinha completa, viu? A gente gosta muito do molhinho E agora pra finalizar Eu vou colocar um tantinho de ketchup E um tantinho de mostarda também Aí eu experimento Se eu achar que precisa de um pouco mais Eu vou colocando Até ficar no ponto E enquanto eu tava cozinhando Eu já aproveitei pra organizar aquela bandejinha de ovos E agora eu vou colocar um pouco mais E agora eu vou colocar um pouco mais E agora eu vou colocar um pouco mais E tcharam, almoçinho pronto. Eu amo demais, não faço estrogonofe com tanta frequência, né, confesso pra vocês, mas é uma das comidinhas que eu amo muito. Eu já experimentei tudo, sei que tá muito bom. Ficou bem delicadinho assim o estrogonofe e eu tenho gostado de fazer mais dessa forma nos últimos tempos. Vamos experimentar, né, meu povo? A consistência do purê ficou muito boa. Hum! Muito bom. Tô com medo de queimar minha língua nesse estrogonofe. Hum! Tá muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tem um purêzinho, que é batata, mas batata palha também, a crocância é uma delícia, né? Não tem um hoje aqui em casa, não. Mas... Pensa numa comidinha gostosa? Vixe, vou almoçar. E depois desse almocinho delícia, eu fiquei um pouco fraca. Eu decidi descansar um pouco, então eu vou deitar, tanto eu quanto o Gabriel. Eu vou tentar dormir. Eu amo, amo dormir depois do almoço. E depois disso eu volto a organizar. Mas assim, os quartos estão limpos. A cozinha ficou limpa, porque eu lavei todos os pratos. O almocinho de hoje também não sujou muitas coisas. Então eu tô assim, no lucro. Então eu e Gabriel vamos descansar agora um pouquinho. Quando for mais tarde, eu organizo. E enquanto eu tirava o meu cochilinho, não sei nem se eu tô com a voz normal por aqui ainda. Então eu aproveitei pra dar uma lavadinha nas coisas que vieram. Também já tirei os cabinhos aqui, ó, da nossa cebolinha pra plantar. Dá pra plantar na água. E é isso aqui, gente, ó. Mas como vocês sabem que a gente tem hortinha lá na laje, ao invés de colocar na água, a gente coloca na terra. Eu acho que é mais rápido também. E aí já incrementa na nossa horta. Aí eu lavei tudo muito bem. Deixei o coentro e a cebolinha escorrendo aqui, ó. No meu escorredor. E aqui estão as folhas de couve que eu também já lavei. Olha, uns pinguinhos de água. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar os talinhos da couve, vou picar e vou congelar. Também já vou deixar guardadas as nossas folhas cortadas. E o coentro é a mesma coisa. Porém eu vou separar uma porção pra gente deixar na geladeira e ir consumindo fresquinho. E como eu sei que a gente não vai consumir isso rápido em uma semana, aí eu já congelo uma parte também porque não estraga nem nada. Então pra quem tava com dúvida sobre o congelamento das coisas, principalmente do coentro que vocês têm visto nos últimos vídeos, eu compro, lavo, deixo ele secar bem, depois eu pico e congelo. E quando eu compro esses verdinhos em pouca quantidade, eu simplesmente pico e guardo na geladeira. E se ele começar a querer amarelar ou então estragar, e aí a gente não deixa isso acontecer. E eu já pego a vasilhinha com o coentro todo picado e guardo no congelador porque, ó, dura por muito tempo. Só tem que lembrar que na hora que for consumir, você vai no congelador, tira o potinho, coloca aquela porção no prato que você vai utilizar e devolve pro freezer porque é muito rápido de descongelar. E aí não fica muito legal quando congela, descongela, congela e descongela. Can we stay here for a week or so Just watch the corn grow in the fields I don't know what's on your mind But I know that it's something about you and me I'll stay here for as long as I can Through the storms and through the cold When you smile at me I slowly begin To realize that you are the one Verginhos organizados por aqui, consegui deixar tudo pronto. Ó, esse couve aqui eu vou deixar ele na minha geladeira E aí, como eu vou comer ele in natura, eu cortei ele bem fininho porque dá pra eu colocar em salada, dá pra fazer refogado também que não tem problema Mas em específico pra salada eu gosto dele bem fininho por isso que eu fiz dessa forma aqui Já essas outras duas poções eu fiz um pouquinho mais grossa porque a maioria das coisas que você congela não dá pra comer in natura mesmo não Você tem que cozinhar Então como eu sei que eu já vou fazer refogado então eu cortei ele maiorzinho assim porque não tem problema nenhum E em todas as bacias eu coloquei, ó, couve picada aqui só couve mesmo aqui couve também os talinhos estão todos picadinhos aqui fica ótimo em refogados, em sopas coentro e cebolinha picados coloquei só coentro aqui também fiz essas poções coentro coentro e cebolinha Olha gente, tem tudo aqui nesse congeladão um pouquinho de cada coisa mas deu pra organizar essas bacias aqui primeiro e as outras eu coloquei mais pra trás Vocês já estão cansados de mim? Ó, agora já é quatro horas a gente dormiu acho que umas duas horas, né, eu e Gabriel foi muito bom Os serviços assim de cozinha mesmo eu vou parar por aqui eu acho que eu falei durante o vídeo e se eu não falei hoje é uma sexta amanhã é um sábado então amanhã eu tenho um dia um pouquinho mais tranquilo a casa não tá bagunçada, né, como eu falei tá toda organizadinha amanhã eu pego mais firme na sala e também no meu quintal e como a gente faz as compras de frutas e verduras apenas a cada 15 dias é muito bom porque assim, tem um sábado que eu tenho mais trabalho mas num sábado seguinte não tem nada pra limpar, nada da feira então acaba sendo um dia mais tranquilo e que eu posso organizar as coisas que ainda não estão prontas então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo se vocês gostaram não esqueçam de clicar em gostei se ainda não é inscrito aproveita pra se inscrever no canal um beijão e até a próxima